Música Pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos Nos seus cheiros te abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de mim E esse rosto de mulher E nada existe em você E em amor Somedade sem você Mala rua, meu bem, maçã Música 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 Música